Já é quatro da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco Esse licor fez ela se abrir Banho de lã Mano táz com essa roça e termina Quem quer batalha pro outro e pro quê? Nunca perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E como cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então, de Guarulhos ou meu tuta, já sabe minha localidade Vou te matando perente, acabou a gracinha, chegou o rap de verdade Cê não consegue meu tuta, o beco do Batman agora é meu próximo ato Então agora pra combinar com esse firma, esse é o clima de um assassinato Você tá moscando, você tá chapando, porque você é fraco, você é um cuzão Esse beco pode ser, esse é do Batman, mas tu tá aqui, eu vim pra seu vilão No papo reto, ô meu parceiro, cê tá ligado que eu tô na pista Eu sou roteirista do meu próprio filme, também sou vilão e o antagonista Sabe logo agora, vê se antagonista perante toda essa pista Então cê vai perder que eu mato em todos os famosos, que nessa porra eu sou o antacenista Então você vai ter que entender, ô meu tuta, que sua rima é polêmica Então dobrão do Batman bater, você só consegue fazer arte cênica Consigo fazer arte cênica, tá ligado mano, agora derrame, você é muito fraco de fato Então arte cênica hoje vai ser com seu sangue No papo reto, cê tá chapando, por isso você não é verdadeiro Esse cara que é batendo os famosos, bate no... quem não tem hype primeiro Eu tô batendo em quem tem hype, quem não tem pra mim pode vir qualquer um Eu não tô me importando, ô meu tuta, eu me garanto os erros do X1 Então você vai ter que entender, ô meu tuta, por isso eu persisti Vou fazer aquarela com meu sangue, cê vai entender uma arte bonita que existe Rapaziada, nem queria zoar esse cara, meu papo reto, mas vou mandar ele pro céu Toda rima que ele manda, ele tá travando, eu não sei se eu tá igual a dava de Deus Um papo reto, tá travando em toda rima, cê é fraco demais Volta pra casa, rapaz Cê tá achando que eu vou voltando pra casa, meu fruta, só que você tá aqui improvisando Posso dar logo mais travadinha, por ter minha alma também gaguejando Ela pode tá chorando, meu tuta, cê não consegue, cê tem alguns traumas Posso dar logo com a língua bem presa, mas eu consigo fazer rap com alma E falou que sua alma trava, cê não teve o poder da palavra Papo reto, meu mano, cê é fraco, por isso eu tô na improvisada Cê quis inventar uma desculpa, papo reto, entende o momento Eu posso falar porque que eu travo, porque minha boca não acompanha o meu sentimento É isso, certo, foco na votação, rapaziada Por ordem de rimas, quem começou foi meu mano, Taz Barulhos pra quem coteou as rimas de Taz Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Salles Salles pra vocês, 1 a 0 e tudo que vai Volta Vem alto H.I.P. H.O.P. não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar H.I.P. H.O.P. não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem no o 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 Satisfação certo, rapaziada O o o o o Isso é da hora, eu gosto mesmo, hip hop de verdade Quando ele tá presente em várias localidades Seja na zona leste, oeste ou centro da cidade Mano, traga sua originalidade Tô fazendo todo esse rap Cê é moleque citando toda essa zona MC ou GPS, cê me explica Ô meu fruta, aqui sua rima se controla E hoje cê vai morrer, você saiu fora de rota Saiu fora de rota, mano Você tá chapando, aqui cê tá tumultuando Porque aqui você ramela Ô meu parceiro, não precisa de GPS Cê que precisa, cê se fecha nos labirintos da favela Não me pegou, meu fruta, você que já tá moscando Eu soube que cê chegou e você não tava encontrando No final de todas as contas, agora você que já treme Você que tava perdido junto com o THM Tava perdido porque eu nem vim com cara No papo reto, cê não manda uma rima rara Ô meu parceiro, cê destrói, tá suave se perdeu Não sei andar em bairro de Playboy Eu também não sei, meu fruta, que eu vim de Guarulhos Então a gente só viaja fazendo algum barulho E nessa água, tuto caldeirão, eu fiz borbulho E quando você vai morrer, pra minha mãe vou dar orgulho Cê vai dar orgulho, e eu vou dar também E eu vou dar isso sem desmerecer ninguém No papo reto, tão na moral Cê quer dar orgulho fazendo o quê? Os MC de degrau Eu vou fazer de degrau, mas cê tem que ter um arrombado Nessa fita, se cê não pisa, um dia cê é pisado Então cê não consegue, ô meu fruta, na batida E você entrega no lugar do que eu vim ganhar a corrida Quem não pisa é pisado, sem maldade na moral Vou te explicar aqui uma parada no instrumental Pra mim, você é um boçal Eu não sou desse tipo de pessoa que paga o mal com o mal Paga o esse mal com o mal, mas vou fazer bem assim A vida é um inguinhão e tem o mal e bem por mim Então cê não consegue, ô meu fruta, pistareiro Se você atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro É isso Terceiro 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 É isso, meu mano, o taço começa Salles termina aqui Quem que é terceiro hoje, gritou o quê? Sander Terceiro 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 Obrigado.